O CIGANO Toma já, toma já, o cigano vai pra cá Toma já, toma já, vai a cigana dançar Vá dar umas pôr-me e as homens que eu tiro o ar Que alegria de tendinhos, como a pôr acompanhar Toma já, toma já, vai a cigana dançar Toma já, toma já Que alegria de tendinhos, como a pôr acompanhar Vá dar umas pôr-me e as homens que eu tiro o ar A roda já está feita, quero continuar A bater umas pôr-me e as homens que eu tiro o ar Salta para a roda, sei que a ti vai divertir Falta no batimaco, não consigo resistir Agora vou-me embora, vou com gosto e alegria Vou dançar mais um bocado, esta linda melodia Toma já, toma já, o cigano vai pra cá Toma já, toma já, vai a cigana dançar Vá dar umas pôr-me e as homens que eu tiro o ar Que alegria de tendinhos, como é que eu quero falar Toma já, toma já, vai a cigana dançar Toma já, tomar já, vai a magnitude Toma já, vai a cigana dançar Toma já, vai a cigana danص Toma já, vai a cigana dançar